Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para arrumar minha mala de viagem. É uma viagem curta, né? Eu estou indo para a minha casa de praia e é só para ficar pouquinhos dias, né? Uns 4, 5 dias só. A minha mala de viagem é essa daqui, com esse bichinho de pelúcia, né? É um modelo keeping, mas não equipe. Tem esses fechos e tal. Então vamos lá. Eu estou levando. Lá, como é minha casa de praia, eu já tenho roupa de andar em casa. Então eu só levo mesmo as roupas para sair. Então eu estou levando 3 camisetinhas, 3 camisetinhas para sair. Estou levando um biquíni que eu tinha trago. Estou levando para usar, para deixar lá, que eu tenho biquíni e já tenho tudo lá. Só que eu tinha trago para ir para fazer um passeio que eu fiz. Aí eu trouxe. Estou levando 2 croppeds de meia manga. Estou levando. Aí vamos colocando na bolsa logo, né? Estou levando um casaco. Casaco básico, nem tão quente, mas que dê para esquentar se eu precisar. Vou falando com vocês e colocando aqui na mala. Estou levando 3 camisetas, camisetinhas, ó. Essa branca, essa cinza e essa preta. Essa preta tem até um capuzinho. Deixa eu botar aqui. Estou levando. Aí eu estou... Estou levando. Deixa eu separar essa parte aqui. Aí eu estou colocando também. Uma jardineira de bermuda, uma jardineira jeans, que é bermuda. Estou levando um vestidozinho de meia manga. Uma calça leg, um shortinho social e um jeans. Essa mala parece pequena, mas cabe bastante com ele. É só saber arrumar direitinho que cabe. Então, como eu falei para vocês, eu, ela é casa de praia. Então, eu já tenho tudo lá. Então, eu só levo mesmo roupa de sair. Porque roupa para andar em casa, essas coisas, eu tenho lá. Então, eu só levo mesmo roupa de sair. Aí, eu estou levando. Três blusinhas de meia manga, uma mais levezinha, que dá para usar se tiver mais fresco de dia e à noite. Uma mais grossinha, se tiver frio. E uma mais ou menos, que dá para usar tanto se tiver muito frio ou se não tiver nem tão frio, né? Dá para usar de boa. E aí, eu estou levando. Eu estou levando dois croppedzinhos de meia manga. Levando dois croppedzinhos de meia manga. E essas três camisetinhas, para se tiver muito calor, né? Eu vou precisar usar lá. Talvez eu deixe até uma dessas lá. E aí, quando eu precisar. E um biquíni que eu tinha trago. Eu estou levando de volta. Então, essa foi a minha mala. Eu vou pegar vocês aí para mostrar se o ângulo de cima... Vem cá. Aqui. Essa é a mala, está vendo? Ela parece... Não nem parece uma mala. Parece uma bolsona grande. Tem esse fecho aqui, ó. Grandão. Tem esse fecho aqui. E ainda tem o da frente. Dois bolsos, né? Vem com esse bichinho de peluça. Olha que lindo. Então, coube tudo. Está vendo? Coube tudo aqui certinho. Então, eu vou estar fechando a mala. E mostrando para vocês também... Que... Os sapatos que eu levo. Que eu levo numa bolsa separada. Eu levo os sapatos, né? Então, eu vou estar mostrando para vocês também. Eu vou fechar a mala. E pegar os sapatos para mostrar. Como é uma viagem curta, eu só vou levar essa sapatilha da Melissa. E essa sandália aqui da Zax. Porque aí, para a noite, dá para sair com essa daqui, né? Ou de dia também. Se estiver chovendo alguma coisa, a sapatilha é ideal. E a sandália abertinha dá para sair de dia quanto de noite também. Aí, o que eu faço? Eu coloco nesse saquinho a sandália. E fio nesse saquinho aqui. Para não entrar... Sempre levo meus sapatos tudo em saquinho. Para não entrar em atrito uma com a outra. E estragar, né? Coloco sempre aqui no saquinho. E aí, depois eu coloco dentro da minha bolsa aqui. Que eu levo os sapatos. Aqui, coloquei os dois sapatos no saquinho. A outra aqui também no saquinho. E agora, eu coloco na bolsa. Eu guardo até outros saquinhos dentro dessa bolsa também. Porque aí, já fica tudo aqui, né? Eu pego essa cola para colocar os sapatos. E aí, já está tudo aqui. Coloco aqui no saquinho. Eu coloco no saquinho para quê? Para uma não entrar com atrito com a outra. Até porque eu tenho muita melissa. Eu uso muito melissa. Então, são sandálias de plástico. Que se entrar em atrito uma com a outra, acaba estragando. Né? Aí, coloco aqui no saquinho. E fecho. Que tem um imãzinho aqui, a bolsa. Essa é a minha sacola de sapato. E aqui está a minha bolsa de viagem. Então, foi esse o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Clique bastante no gostei. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. E compartilhe com os amigos de vocês. Então, foi esse o vídeo de hoje. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho